Alô, nação do Mengão! Hoje tem Flamengo, galera! Flamengo Atlético Goianiense, às 8h30, rodada 2 do Campeonato Brasileiro. Flamengo precisando aí da sua primeira vitória, lutando por uma reabilitação no Campeonato. A primeira vitória com o catalão do Menek Torren à frente do time, no comando aí da equipe. Vou passar as novidades do Flamengo para você antes, você chega colando esse dedo no like, que ajuda demais, é super importante. Dá essa força aí, dá essa moral aí e também chama geral para se inscrever no coluna do Flamengo, batendo 450 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos falar do Flamengo? Eu estou animado para esse jogo, quero saber a tua expectativa também, comenta aqui embaixo. O Flamengo tem um retrospecto extremamente favorável quando se trata de jogos contra o Atlético Goianiense, principalmente quando é em Goiânia. Apenas uma vitória na história do confronto para o Atlético, vitória que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011, 4x1, no Engenhão. No mais, em 15 jogos, o Flamengo tem 11 vitórias e 3 empates, além dessa derrota aí, que é o ponto fora da curva. Então, o Flamengo jamais perdeu para o Atlético em Goiânia, não vai ser hoje que isso vai acontecer. E quero abordar também outras questões do jogo. O Flamengo vai estrear o seu manto 2, deixa eu mostrar aqui para vocês. Manto 2, essa camisa aqui, bonitona, a Adidas caprichou, o Flamengo vai a campo com a camisa branca. E levou para a Goiânia 24 atletas, sendo as principais novidades entre os relacionados. O lateral esquerdo na base, o Ramon, que é bom de bola, está aí figurando entre a elite do futebol do Flamengo. E também o Diego voltando daquela gastrointerite, daquela situação desagradável que ele passou e que tirou ele do último jogo contra o Atlético Mineiro. É o segundo Atlético que o Flamengo enfrenta, o Domi precisa de mais dessa vitória. Ele, inclusive, em todas as entrevistas, ele fala que não basta ganhar, tem que ganhar e jogar bonito. No primeiro tempo, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou bem, jogou bonito, mas perdeu muita chance. Então tem que calibrar. A gente tem que dar aquela puxada de orelha sadia, aquela pressão sadia. Na amizade, na broderagem com o Gabigol, ao Bruno Henrique também, porque o Flamengo precisa botar a bola na rede. Não pode dar mole como deu contra o Atlético e são três pontos que escaparam de bobeira. De bobeira porque o Galo deu muito mole, saindo mal para o jogo, e o Flamengo não conseguiu aproveitar determinadas situações. O Atlético Goianiense tem um problema físico gravíssimo. São 150 dias sem o jogo oficial. Não joga desde março, né? Desde março que o Atlético está parado, o que dá ao Flamengo uma vantagem que ele não tinha contra o Atlético Mineiro. Aliás, era uma desvantagem porque o Flamengo estava 24 dias sem jogar. Então o ritmo de jogo é um fator que ajuda o rubro negro a confiar numa vitória. Quem sabe uma vitória elástica? Comenta aqui embaixo para você. Vai, Domingão, qual é o teu placar? Manda aí o teu palpite para a gente. Bora interagir aqui embaixo também. Bom, pessoal, entrando no tema mais delicado dessa partida, grande polêmica do jogo, que foram os testes do Atlético Goianiense. Quatro jogadores testaram positivo para a Covid-19. O presidente, inclusive, foi o último a saber. A informação foi, primeiramente, passada pela imprensa goiana, pela Rádio Sagres. E aí todo mundo confirmou, todo mundo ficou preocupado. O Marcos Braz veio ao público falar, não, vai ter jogo, não tem chance de o jogo ser adiado. O presidente, depois que descobriu, depois que se interou no assunto, ele comentou, o Adson Batista, não, não tem nenhuma, não tem a mínima chance do Atlético Goianiense não entrar em campo. E aí o Atlético preparou o seu argumento, fez o seu pedido, entrou com recurso, pedindo a liberação dos jogadores da CBF e aceitou. Eles estão se baseando, se amparando no estudo da OMS, que a partir da questão dos testes, teste PCR que foi realizado dos atletas, eles estão há 10 dias assintomáticos. E, bom, eu não vou me aprofundar na questão científica, eu sou um leigo, mas o que eles argumentam é que os jogadores do Atlético Goianiense não estão mais transmitindo o vírus e, por isso, eles não são uma ameaça. Eles não podem ser transmissores, eles não estão mais nesse estágio de contaminação, eles não estão mais contaminando as outras pessoas. E isso, eu não li os estudos, eu sou um leigo no assunto, mas espero que seja verdade, porque seria de uma irresponsabilidade tremenda, eu não acredito que a CBF entraria nessa furada e exporia os atletas, as comissões, seria um absurdo, seria bárbaro, seria algo assim inimaginável. Não quero nem crer nessa possibilidade. Se eles estão ok, então tudo bem, então bora para o jogo, a bola vai rolar 8h30 da noite no estádio Olímpico Pedro Ludovico. E a transmissão pé quente do Coluna do Fla marca a presença, como sempre, aqui no YouTube você confere cada detalhe de Flamengo e Atlético GO. Tem uma outra curtinha também, pessoal, o goleiro da seleção alemã campeã do mundo em 2014, e goleiro histórico já, né, do Bayern de Munique, parceiro do Rafinha, o Manuel Neuer, ele falou exatamente sobre o Rafinha e sobre o Flamengo, ficou curioso, né? Pois é, muito bacana isso, entrevista ao canal Gol Contra, o Manuel Neuer, aqui no YouTube a entrevista, o Manuel Neuer falou da amizade dele com o Rafinha e foi perguntado, será que um dia você vai pintar no Mengão também? Ele já te chamou para vir para o Flamengo e ele falou, não, ele ainda não fez esse convite, ainda não falamos nada nesse sentido, mas quem sabe daqui a alguns anos eu posso pensar assim em ir para o Flamengo. É bacana, né? Isso é uma coisa que a gente fica bastante honrado, né, ouvindo de um dos maiores goleiros do mundo, talvez o maior goleiro da atualidade, possivelmente um goleiro tão badalado, campeão do mundo, falando sobre o Flamengo, é sempre um motivo de orgulho para toda a nação. Quem já pensou, Manuel Neuer e Rafinha, você aprova? Eu aprovo. Deixa o Diego Alves por enquanto, está dando tudo certo, quem sabe mais para frente, né, Neuer? Bom, pessoal, é isso, Flamengo e Atlético Goianiense aqui no Coluna do Fla, 8 e meia, 7 e meia, começa o nosso pré-jogo, vai mandando placar, vai mandando palpite e manda tua energia positiva, dedão no like para o Flamengo ganhar, vamos que vamos, bora que hoje é dia de ser pé quente para o Flamengo ter a sua primeira vitória contra o Atlético Goianiense, que está paradão, paradão, há 150 dias, teve seu primeiro jogo adiado, estreia no Campeonato Brasileiro, nessa quarta. Grande abraço, galera!